É isso aí, Léo Carvalho. Nós estamos recebendo, nesta manhã de segunda-feira, um engenheiro civil representante da empresa Odebrecht Ambiental. Ele é diretor de operação aqui em Jatai. Ele é Pedro Gobo. Pedro, tudo bem? Bom dia, Jovan. Bom dia aos telespectadores da TV Jatai. É um prazer a gente estar aqui. Você é um paulistano. Chegou a Jatai há alguns anos. Já faz três anos que eu estou aqui em Jatai, então já me familiarizei com a cidade. Conhece bem os bairros da cidade. Conheço os bairros bastante. Então, Pedro, nós estamos recebendo você aqui com o maior prazer para debater sobre essa situação da Odebrecht. Existe muita polêmica, muitas reclamações no posto da Saneago, que é onde recebe as reclamações, no VaptVupt. Depois que a Odebrecht chegou, a situação mudou um pouco, mudou em todo sentido, inclusive nos valores cobrados pela parceria que aconteceu aí entre Prefeitura, Estado, Prefeitura Saneago e Odebrecht. Valores são muito altos. O pessoal reclama muito que aumentou muito o valor das taxas, da tarifa, porque foi elevado esse valor. Você sabe se isso é um problema que pode ser resolvido, ser minimizado ou não? É uma situação real. Jovan, o valor praticado da tarifa de esgoto, ela segue uma tabela, tabela essa que é da Saneago, da própria Saneago, e regulamentada pela GR. Então, em todos os municípios onde a Saneago atua, essa tabela é vigente. No caso, já está aí também. Então, como nós temos um contrato de subdelegação com a Saneago, nós seguimos a tarifa de esgoto da tabela dela. Exatamente. E quando no governo do Fernando da Folha, houve um período em que foi renovado esse contrato, e na época foi praticado 20%. Ou seja, o valor do esgoto é baseado no valor da água. Se você gasta R$10,00 de água, você pagava 20%. Hoje é 100%. Se você gasta R$100,00 em água, você paga mais R$100,00 referente a esgoto. Não é isso? Exatamente. Hoje o valor da tarifa de esgoto é 100% do valor da tarifa de água. Tem uma taxa também, a taxa de tratamento de esgoto, porque existe a taxa de esgoto, de coleta de esgoto, e a taxa de tratamento de esgoto. Isso aumenta um pouco mais ainda. A tarifa de esgoto, Jovan, ela é quebrada em duas. Então você tem a coleta e o afastamento e o tratamento. A soma das duas é o valor da tarifa final do esgoto. E a soma das duas equivale à tarifa da água. Não pode passar de 100% essas duas. Não passa a soma. Agora, numa conta, muitas vezes a gente tem alguns usuários que falam, ah, mas eu tenho outros valores que excedem isso. Então pode ter um reparcelamento de dívida, pode ter um outro serviço atrelado. Mas isso está tudo especificado. Tudo especificado. É, quando você pega o seu talão de água, você vai ver lá que tem um valor de cobrança mínima de água, que é um negócio também gritante, mas isso é da Saneágua. Então vem o valor da água, e aí esse valor de água também é medido pelo hidrômetro, né? Lógico que tem uma diferenciação até um pouco crítica também, que tem água residencial, água comercial. Mas em seguida você vem a taxa de esgoto, de afastamento, de tratamento. E a soma dessas duas de esgoto tem que dar apenas 100% do que você pagou de água. É isso, né? Exatamente. Então assim, porque muitas vezes as pessoas falam, mas agora tem a taxa de esgoto e tratamento de esgoto. Então quer dizer, mas não, mas tudo isso está nessa questão de 100%. Exatamente. É, é lamentável a gente pagar 100% de esgoto, quando que na verdade o esgoto não é medido, não é oferido a sua movimentação, mas é uma lei que a Prefeitura delegou a Saneágua, a Odebrecht, e que nós temos que aceitá-la, né? Há questionamentos, pode ser aguído em juízo, houve em tempos passados a quebra disso, a suspensão disso, mas no momento é o que nós estamos convivendo. Vamos falar sobre obras. A Odebrecht foi contratada, sob delegada, foi autorizada pelo município, pela Saneágua, para vir para Jataí fazer investimento em esgoto. Na época, três anos atrás, nós tínhamos um déficit muito grande de esgoto, quase que 50% da cidade não tinha esgoto. Hoje isso já melhorou um pouco, já avançou, mas ainda falta muito. Como que está a situação hoje, a porcentagem de esgoto da população? Como que estão as obras, como que está o planejamento da empresa para Jataí? Pedro. Jovan, hoje nós temos uma porcentagem de atendimento de 67% de atendimento, e as nossas obras estão previstas para ampliar para 80% ainda esse ano, com a execução das redes nos bairros do Dom Abel, do Comeia Parque, do Filóstro Machado, Mauro Bento, além do Jacutinha, que nós estamos finalizando, inclusive, hoje, com a repavimentação do local. Também tivemos já outros prolongamentos de rede nos bairros do Vila Sofia, do Setor Cordeiro, do Setor Industrial e do Jardim Rio Claro. E tudo isso fez com que a gente elevasse já o índice de atendimento, que era de 57 para 67, que é o atual, e para poder chegar até o final do ano com 80. E em 2019, que é o nosso prazo contratual, para atender, no mínimo, 90%. Bom, é uma programação, assim, muito longa, né? Quando a Aldebrecht chegou para cá, existe uma promessa de que a empresa faria um investimento nessa questão de esgoto, que é lamentável, uma cidade do porte de Jataí, da riqueza que é, não ter esgoto. Porque esgoto, falta de esgoto é terrível, né? Essa questão, você fala no informativo de vocês aqui, que um real investido em esgoto economiza quatro em saúde. Exatamente. Então, a gente, é um legado terrível, né? Os administradores de Jataí deixar ficar como está. Mas vocês estão vindo para resolver. A Aldebrecht arrecada quanto por mês em Jataí, depois do dia que ela chegou aqui, há três anos atrás. Qual que é a arrecadação mensal da empresa? A arrecadação, a gente tem que tomar cuidado para não confundir arrecadação com lucro. A arrecadação é o valor que entra através das faturas e que depois de ser paga impostos e tudo mais, a gente tem os gastos com despesa, custo operacional. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos aqui, são 50 funcionários que nós temos na nossa equipe, todos de Jataí. Temos também equipamentos de qualidade para fazer manutenção, desobstrução de redes. E, então, tudo isso impacta, além dos investimentos. Então, se a gente tem uma arrecadação hoje que gira em torno de um milhão, que é diferente do que vinha sendo falado aí, esse valor só de investimento hoje nós já fizemos 20 milhões, ao longo desses três anos. Então, se você somar esse investimento com toda a nossa despesa operacional e folha de pagamento, você vê que nesses primeiros anos a gente não tem retorno, o retorno é depois. É não, matematicamente vocês já arrecadaram, então, em torno de 36 milhões de reais do povo de Jataí durante esses três anos. Já gastaram, como você afirmou aí, 20 milhões, já investiu 20 milhões. Investimento da empresa, zero. Só investimento da receita, da arrecadação. Esses 20 milhões são investimentos em obras de ampliação. Se você pegar desse valor nosso mensal, mais da metade é para cobrir custo e despesa. Porque nós temos aí aluguel de equipamento, nós temos custo com energia, a própria manutenção do sistema de esgoto, ela exige o custo. Porque você tem energia elétrica, nós temos estação de bombeamento, pessoal. Então, somado isso com os 20 milhões, a gente acaba não tendo, nesse momento, um retorno. Está empatando, né? Nós estamos falando aqui com o engenheiro Pedro, ele é gerente operacional da Odebrecht Ambiental, aqui na cidade de Jataí. Ele já está aqui há três anos, já conhece Jataí, os bairros da cidade, os problemas da cidade, principalmente ligados à questão de esgoto. Nós estamos aqui para buscar dele algumas respostas para a sociedade. Uma pergunta muito generalizada, muitas redes sociais, através de telefonemas, muitas pessoas perguntam, Pedro, por que a Odebrecht usa cano de 100 milímetros na ligação dos esgotos? Porque pessoas acham que deveria ser um diâmetro maior, um material de maior qualidade. Você poderia explicar por que essa questão do 100 milímetros nas redes? Poderia. Todas as redes de esgoto que a gente implanta em Jataí, elas fazem parte de um projeto, um projeto executivo elaborado por uma empresa, e quando a gente fala em rede de 100 milímetros, é projetada nela uma quantidade máxima de ligações que ela pode receber. Então, nós não ligamos um bairro todo numa rede de 100 milímetros. Tem uma limitação. E essas redes de 100 milímetros, elas convergem para uma rede maior. E falando em questão de projeto, os critérios são atendidos de acordo com as normas da BNT, desde que seja transportado exclusivamente o esgoto, que é composto de 99% de líquido e 1% de sólido. O que não pode ter na rede de esgoto é água de chuva, objetos, sólidos. A gente encontra muito isso nas redes. Por isso que surge muita manutenção. A gente encontra pano, a gente encontra pedaço de roupa, a gente encontra preservativo, sapato. A gente encontra muita coisa dentro da rede e isso entope. Então, eu digo até para o pessoal que me pergunta, quanto maior a tubulação, mais espaço para ter coisa que joga errado. Então, se tiver um bom uso da rede, ela vai funcionar com esse diâmetro, porque ela tem uma declividade. O esgoto, ele trabalha por gravidade. Isso é feito com engenheiro, com projeto, né? Não é assim, por economia, né? Não, ele é todo dimensionado. Inclusive, grande parte dos investimentos que a gente fez e que a gente citou no nosso release, ele é investimento em projeto. Até porque as nossas obras, como elas são financiadas pela Caixa Econômica, a gente não tem liberação de desembolso se não houver projeto executivo das obras. Certo. No release que vocês publicaram alguns dias atrás, vocês informaram a população que chegariam, ou vão chegar ao final de 2016, a 80% de atendimento da população de Jatai. Você acha que isso vai ser possível, Pedro, face ao tamanho do investimento que falta, a distância que ainda tem desses 80%? Nós estamos nos programando já para atender só esse ano, daqui para frente, vão ser mais 43 quilômetros de rede coletora, um investimento em torno da ordem de 10 milhões, para poder chegar nesse número. Então nós já estamos com a equipe nesse local lá fazendo, que é o pessoal do Coméia Parque, do Mauro Bento, o pessoal do Dom Abel. Então somando isso, mais o crescimento vegetativo da própria cidade, a gente pretende sim chegar aos 80%. Essa região aqui do conjunto Rio Claro, 1, 2 e 3, é hermosa, é parte alta da cidade aqui, tem previsão? Essa região aqui da cidade, ela depende ainda do interceptor do Queixada, que é uma obra robusta que vai poder coletar essas redes. A obra do Queixada, ela já está prevista para começar esse ano, o material já está no nosso canteiro, o que nós estamos aguardando agora é a negociação da desapropriação das áreas. Então é praticamente, é todo o Queixada passa em área particular de chácaras. Então o que a gente está fazendo é negociando, alguns casos foi para a justiça, para poder desapropriar essas áreas e começar a fazer o interceptor esse ano. A previsão de investimento da própria Odebrecht para esse projeto aqui, que como você já disse, é um projeto caro, há investimento ou vai, a Odebrecht Ambiental vai ficar dependendo apenas da receita municipal? Não, o investimento total aqui é em torno de R$ 70 milhões, então esse investimento ele é também parte financiado pela Caixa Econômica, até porque é um montante que desembolsa de uma vez só, então não teria como a gente fazer só com... Vocês estão fazendo financiamento, então, baseado nesse contrato, ou já fez esse financiamento? Já foi assinado o primeiro financiamento ano passado, então o desembolso da Caixa Econômica vai saindo conforme as obras vão dando sequência. Ela libera uma parte, quando você mostra a prova que fez aquilo, ela libera a segunda etapa. Esse vai ser específico para a parte alta ou não? É tudo. Já está aí, como já está aí, o investimento é menor que nas outras cidades, esse financiamento já engloba praticamente tudo. As outras cidades também? As outras cidades, por exemplo, quando aparecia... Ou o financiamento é específico para já está aí? Não, é o financiamento só, porém ele é feito em etapas. As outras cidades que demandam mais investimento vão tendo uma segunda etapa. Já está aí, por se tratar de uma cidade menor, vai ser praticamente tudo na primeira etapa. Se faltar, vai ser uma coisa ou outra no final. A ambiental aqui de Ataí, ela tem sofrido também desgastes, ou ela tem sofrido situações de dificuldade de investimento, face a essa problemática da Odebrecht nacional, da direção nacional, com vistas a essa operação Lava Jato, que envolveu o presidente da Odebrecht, que está preso há mais de anos. Você acha que isso também reflete aqui nos investimentos, no desenvolvimento dessas obras? Tem refletido e vai refletir ainda ou não? Não, Jovan. Eu gostaria até de deixar para a população aí, que a gente até compreende que surge um pouco essa questão aí de medo, vai cumprir o contrato, não vai cumprir o contrato, mas eu reforço que vai sim cumprir o cronograma, vai cumprir o contrato. O financiamento, como eu disse, já foi aprovado e os desembolsos estão acontecendo. Então, não tem risco das obras pararem ou da qualidade do serviço prestado diminuir face a essa questão da operação Lava Jato. Porque a empresa hoje, depois de tudo isso, ela acabou escancarando aí a situação dela e ela passa por uma situação financeira muito crítica, né? Com a dívida aí aproximadamente de 100 bilhões, mas isso já está aí, não vai ser penalizado, não. Você acha que não? Nós vamos conseguir chegar a 80% ou talvez 90%, 100%, que é o sonho de jataiense, é ter esgoto 100%, né? Nós vamos conseguir e eu acredito que a gente está conseguindo mostrar isso com as obras. A questão da operação Lava Jato já vem há mais de um ano e desde um ano a gente continuou mantendo o ritmo dos investimentos. Tá certo. Estamos falando aqui com o engenheiro Pedro, Pedro Gobo, ele é paulista, mas já está aí há mais de três anos, há três anos aproximadamente, desde que a Odebrecht Ambiental assumiu o serviço de esgoto na cidade, né? E está aí desenvolvendo obras. Um problema também grave que as pessoas nos indagam é a questão do tratamento do esgoto. Até porque está vindo na taxa o tratamento do esgoto. Nós sabemos que esse esgoto é canalizado por uma estação lá na área ali da antiga Engopa. Lá tem uma lagoa de decantação, é passado por esse processo e depois volta para o Rio Claro. Essa lagoa, há informações que ela está saturada, né? Com o aumento da população, dos bairros, com o aumento do volume de esgoto. Essa lagoa está saturada e ela está devolvendo ao Rio Claro o esgoto in natura. É a denúncia que eu quero passar para você, para você responder a população da cidade. Claro, eu acho até válido a gente tirar essa dúvida mesmo, ô Jovan. Lá, o que acontece? A estação, ela comporta o esgoto que chega hoje, porém a gente já tem um projeto não só de ampliar, mas também de mudar o processo de tratamento, de forma que vai melhorar ainda mais a eficiência. Hoje nós atendemos o mínimo que a legislação ela pede, até porque mensalmente nós fazemos análise através de um laboratório creditado e essas análises são submetidas à própria Saneago, que faz o controle, e também à agência reguladora, que é a AGR. Elas olham para acompanhar como é que está o resultado. Porém, nós já estamos desenvolvendo um projeto para garantir que essa demanda populacional de esgoto que a gente vai ter vai conseguir dar conta com a estação. E, inclusive, para esse ano já começa a primeira etapa de reabilitação. É, é importante, porque o tratamento de esgoto, o Rio Claro, ele vai para Rio Doce, ele vai para Caçul, ele vai aí para São Simão, ele tem que ser também preservado. Mas, falando em preservação, Pedro, eu queria também saber de você como que está o trabalho da Odebrecht Ambiental com vistas à recuperação dos mananciais da nossa cidade. Eu te mostrei aqui há pouco, em off, você disse que conhece já, mas eu vou passar para você, acho que seria importante você levar isso, mostrar lá para os seus diretores, a sua equipe, porque já está aí hoje, tem um trabalho muito bem feito que foi levantado aqui pela UFG, pela empresa Raiz, que produziu esse Atlas, que é uma joia que nós tivemos a sorte de obter da empresa Raiz, e ela levantou para a problemática dos córregos que cortam a cidade. São muitos, o Diacuí, o Assude, o próprio córrego já está aí, todos eles desagam no Rio Claro. Eu queria saber de vocês como que está o trabalho de despoluição destes córregos que cortam a cidade de Jataí, cujo principal poluidor indicado no Atlas é a Odebrecht Ambiental hoje, era a Saniaga, hoje a Odebrecht que é a principal poluidora dos nossos mananciais. Jovan, quando a gente assumiu o serviço aqui em Jataí, nós fizemos um trabalho de identificar todos os pontos que tinham de vazamento nos três principais córregos, que é o Diacuí, o Jataí e o Assude. E nós começamos a fazer um trabalho em alguns pontos em parceria com a Prefeitura, então eu cito que no córrego do Assude, nós fizemos desde a Rua Fluminense até Inácio José de Mello, todo o reparo de rede de esgoto que se encontrava com vazamento. E hoje, inclusive, se vocês forem até o local, não vai identificar nenhum vazamento. No córrego do Diacuí, nós fizemos, inclusive, a retirada de esgoto de dentro da galeria de água pluvial que estava acontecendo. Nós conseguimos identificar os lançamentos clandestinos, tinham alguns postos de combustível e até algumas residências que estavam lançando na galeria. A gente identificou isso através de uma câmera que nós colocamos dentro da própria tubulação e foi retirado. Hoje, estamos em obra com a Prefeitura, próximo à Avenida Goiás, para fazer a contenção do talude do córrego, porque teve um desmoronamento ali por causa da chuva e aí a rede de esgoto acabou que também foi danificada. A Prefeitura já está fazendo esse muro para que a gente possa entrar e consertar a rede de esgoto. E no córrego do Jatai, nós fizemos o conserto de quatro travessias e do próprio interceptor. E estamos já também fazendo uma contenção próxima ao setor cordeiro de um muro de gabião que nós vamos precisar fazer para proteger o interceptor que está implantado na margem do córrego. Porque devido às chuvas recentes e a falta de estabilização ali, a falta de uma canalização, faz com que a terra acabe cedendo. E aí toda a estrutura de esgoto que passa a margem do córrego, ela acaba indo junto. Então, para que isso não aconteça, nós estamos fazendo a contenção ali naquele local. Na sua opinião, nas suas observações, você informa então que os córrego de Jatai estão despoluídos, com referência a esgoto. A esgoto. Todos os locais onde existe o sistema de esgoto, eles estão consertados. Agora, o que a gente reforça para a população, os bairros que ainda não possuem o sistema de esgoto, que não tem as redes, que estão dentro do cronograma, não podem jogar as fossas no rio. E a gente sabe que tem alguns lugares aqui em Jatai que a fossa extravasa e vai para o rio. Nesse caso aí, a Secretaria do Meio Ambiente já tem ciência disso. Nós temos alguns casos próximos aos setores do Coacol, Coacol 1. Nós temos lá perto do próprio conjunto Rio Claro, na parte baixa, no Jardim Goiás, onde a rede não está em operação. Então, acaba que as fossas vazam, extravasam e acabam poluindo o córrego. Nessa questão, nós não podemos atuar nesse momento, até a rede ficar pronta. Mas a gente já informou a Secretaria de Meio Ambiente que está tomando as providências nessa questão. Eu preciso dizer, Pedro, que eu discordo da sua afirmação, porque a gente sabe que a situação é outra. Os córrego do Assude e o Diacuí, eles estão muito sujos, muito sujos mesmo, impossível até de verificar em loco tanto esgoto clandestino sendo jogado no Diacuí, no Assude, e, inclusive, no próprio Queixada, que é uma situação muito mais grave, porque o Queixada está aqui, acima da captação. Lá no Assude, propriamente dito, eu posso afirmar para você que o levantamento de vocês não está condizente com a realidade, porque existe, e nós podemos ir lá e comprovar, existem vários esgotos ainda, algumas eu posso até mostrar, acho que você quer isso, quer que a gente mostre, mas tem muito esgoto ainda jogado, poluindo o córrego do Assude. Inclusive, esgoto de proporção grande, de grande proporção. Eu acho que essa afirmação, inclusive, que foi colocada nesse release de vocês, que fala que o córrego do Assude foi despoluído, ela não é verdadeira. É lógico que talvez seja a intenção de vocês despoluir os nossos manaciais, e eu acho que é esse o objetivo. Porém, ainda não foi. O esgoto ainda está sendo jogado a céu aberto, via clandestina, eu acho que isso, a empresa tem que fazer uma parceria com a prefeitura para, primeiro, limpar esses leitos, recuperar um pouco do que está aí, de tanto lixo, de mato, até para vocês identificar. Tem locais aí que não tem como você identificar, porque tamanha sujeira, mato e entulho, mas existe ainda muita poluição, muito esgoto clandestino sendo jogado nos nossos córregos aqui do Assude, do Jacuí, e, consequentemente, o córrego já está aí. Mas um caso muito mais grave do que esse é a questão do, você falou aí, do queixada, do esgoto a céu aberto que é produzido ali no Zé Bento e no esgoto aqui no setor das mações, uma ligação grande que tem ali de uma tubulação de esgoto que sai muito grande, deságua no tatu, naquele pequeno córrego ali e depois no queixada, poluindo o queixada. Você tem conhecimento disso? Bom, só para... Principalmente na época de chuva. Vamos fechar o assunto do Assude, o Giovanni. Nós fizemos até um trabalho com a promotoria lá no local, junto com a AGR e foi constatado que não tem problemas com rede de esgoto no local. Esgoto clandestino, todos foram notificados, porém, eles têm um prazo legal. Eles têm que seguir... Nós temos que seguir a normalização. A Secretaria do Meio Ambiente também deu um prazo. O que seria esgoto clandestino para deixar claro? Esgoto clandestino são, primeiro, imóveis que estão construídos irregularmente, na margem do rio, que já não poderia estar e que lançam óleo, lançam... A maioria é posto combustível, lava-jato, enfim. E todos eles foram notificados, porém, existe um prazo legal. Nós não podemos ir lá e de cara e tirar a pessoa de lá, até porque nós não temos poder para isso. Mas todos foram notificados e foi passada, inclusive, cópia dessas notificações para o Ministério Público e para a Secretaria de Meio Ambiente. Com relação ao queixada, essa tubulação não é uma tubulação de rede de esgoto, porque não existe rede de esgoto implantada no Hermosa até o presente momento. Então, é uma tubulação de galeria de água pluvial, que acaba também recebendo as águas servidas. O que são águas servidas? É água de pia e de tanque que está sendo lançado para lá e acaba extravasando. Extravasando, ela vai porque a galeria pluvial ela vai para o córrego, ela tem que ir para o córrego para levar água da chuva. Só que se tiver algum lançamento irregular nela, vai levar junto. Mas naquela episódio ali da Rua 2 com o corredor dos protestantes, tem uma tubulação que sai um esgoto grande ali já há muitos anos, já tem cinco anos, próximo a uma escola que está sendo construída ali, o setor das mansões. Aquilo ali é esgoto ou é galeria pluvial? Não, ali é uma água servida de uma residência, inclusive nós tiramos foto, acho que encaminham até para vocês, mas é uma residência que está jogando. Só uma residência? É uma residência e é muita quantidade que está saindo. Então, nós abrimos uma notificação lá, colocamos, vamos mandar para o meio ambiente também para fazer uma investigação, porque deve estar tendo algum processo ali. Um cara muito bem apadrinhado, porque até hoje foram feitas muitas denúncias, muitas matérias, inclusive nas emissoras da cidade, outras emissoras, e até hoje esse pessoal mantém isso lá. Deve ser uma pessoa muito poderosa. Isso é importante a gente reforçar para o poder público inclusive tomar as ações, porque nós já mandamos uma série de relatórios, nós temos outros dois casos de um restaurante e um Lava Rápido, também um Lava Rápido, que estão jogando espuma, inclusive perto desse local aí, só que nós não temos poder de polícia para ir lá e multar. Cabe ao Secretário do Meio Ambiente e à Prefeitura fazer. Aquele bairro novo que foi vendido agora, do outro lado do Queixada, foi criado um novo setor, um bairro novo lá, do IP, se não me engano, e ele vai jogar esgoto no Queixada. Como vocês estão administrando isso aí? Porque o pessoal já está comprando lote lá, já vai construir, né? Então, Giovana, nesse caso, até a Prefeitura já está ciente disso, nós demos para o residencial do CIP, dizer um prazo, que é o prazo de execução do interceptor. Enquanto esse interceptor não chegar até lá, não vai ser possível receber esse esgoto, então ele vai ter que dar uma outra alternativa através de um sistema individual, por exemplo. Fossa, né? Fazer uma fossa, inclusive. Não, tem que respeitar o prazo de chegada do interceptor, porque no Rio também não pode ficar, que a própria Prefeitura não permite também. Essa questão do Zé Bento, o Zé Bento é próximo aqui do Queixada. O Zé Bento é um bairro que foi mal projetado, muito pequenas dimensões, e ele tem denúncias sempre ali de... a fossa não suporta e acaba correndo a céu aberto e vai desaguar lá no Queixada. É um problema que vocês estão olhando com atenção. Vai resolver o... O bairro do Zé Bento também vai ser coletado quando o interceptor do Queixada chegar próximo ao local. O que a gente reforça também para a população é fazer o uso das fossas e limpando com uma certa frequência é para evitar o extravasamento. Assim que a gente tiver o interceptor à disposição, nós vamos interligar todos os moradores. A empresa que presta serviço para vocês é a CCB. Uma delas. Vocês não fazem. É, a gente... Nós temos as terceirizadas que fazem as obras e também nós executamos algumas obras. Então, quando a gente fala em crescimento vegetativo, vamos dar um exemplo aqui. É um bairro, por exemplo, que já tem rede de esgoto, mas tem uma rua a mais, uma quadra a mais que não tem. Aí quem executa esses pequenos prolongamentos é a nossa equipe própria. Parece que lá no... Na própria Jacutinga, é a CCB que está atuando lá. E a reclamação da população é muito grande que ela não está deixando, não está corrigindo os buracos, sai quebrando, depois não faz meio fio e calçada da forma adequada. Vocês estão vendo isso? A gente já tomou, inclusive, providência, Jovan, com relação a isso. Essas reclamações. Já. Nós fizemos reuniões com os moradores, nós fizemos várias coisas lá no sentido, assim, de aumentar o efetivo da equipe de reparo para evitar que fique muito tempo sem fazer a recomposição asfáltica. Nós temos um prazo legal de 10 dias a partir do momento que abre a vala para fazer o fechamento. E esse prazo é quando a gente junta uma determinada quantidade para fazer o asfalto todo de uma vez. Porque o nosso asfalto ele é a quente, a gente usa um asfalto quente que é de maior qualidade e esse asfalto ele precisa ser aplicado na hora. Então você tem que acumular um certo volume para comprar o caminhão e colocar. Vocês estão fazendo o fechamento lá agora? Já. Hoje mesmo, Jacutinga está terminando de fazer as calçadas e a pavimentação. Nós estamos falando com o engenheiro Pedro Gobo ele é responsável aqui pela Odebrecht Ambiental e já está aí. Já está há três anos e já está aí. Já conhece a realidade e já está aí. Está aqui respondendo essas indagações. E nós agradecemos, Pedro, a sua presença, a sua disponibilidade de trazer aqui esses esclarecimentos que eu acho que é importante para a sociedade, para a comunidade de Jatay para que nós possamos discutir, para que possamos juntos construir a cidade que nós queremos para o futuro. Então, muito obrigado. Eu que agradeço também, Jova, e me coloco à disposição a nossa equipe aqui. A ideia é somar junto com o município qualquer problema, dificuldade, ou quiser alguma informação, a gente vai prestar a qualquer momento porque a ideia nossa é realmente conseguir trazer uma universalização do esgoto para Jatay. Lembrando que o esgoto é qualidade de vida, é saúde, é valorização. Então, a ideia nossa é vir aqui para realmente conseguir somar com a população. É isso aí, falamos então com o engenheiro Pedro, responsável pela Odebrecht Ambiental aqui em Jatay. Voltamos com Léo Carvalho. Léo Carvalho. Léo Carvalho.